Sua alimentação define a sua saúde e o seu propósito de vida. E ao escolher bem nossas fontes de energia, podemos transformar o mundo. A Equalive entende esse movimento e por isso criou o Vegan Power. Um suplemento que respeita as suas escolhas. Formulado com o melhor da natureza para dar um power no seu bem-estar. Sem aditivos artificiais, vegano e com embalagens sustentáveis. Super concentrado, super potente, super saudável. É Vegan Power. Seu corpo merece uma fonte de energia limpa. Equalive